Saímos do mapa. É melhor voltarmos, conferir a rota. É por aqui. O templo! Ah, que bosta, Alessia. Os dardos vieram daqui. Consegue abrir? Sem a gente morrer? Vamos torcer. Desliga logo. Vai mesmo ficar um calorzinho. Como continua queimando? O óleo tá vindo do subsolo. A câmara canaliza de alguma forma. Quim tu tá vindo. Catara, vá lá. É seu escudo. Então, não tem metal no solo? Isso não é qualquer metal. É mercúrio líquido. Droga! Essa coisa é tóxica! Fatal. Apenas pise onde eu pisar. O que eu disse? Me desculpa. Eu... Agora não. É a hora dos explosivos. É a nossa ponte? Faz direitinho. Aí ela vai cair lá. As Kalimah? Existem mesmo? Continua aí. Eu vou cuidar das malucas. Vocês perturbam o sono de Kataravala. É por isso que vocês vão morrer. Vardas. E acabou, viu? E acabou, viu? Já tô de saco cheio de você. Play it. Play it. Play it so. Play it so. Não vou morrer aqui, sua doida. Você tá bem? Sim, vamos lá. É física, meu parça. Vamos lá. Isso deve valer milhões. Ele pertence a um museu. Adam! Ele não será seu. Você não precisa, já tá morto. Falando nisso, você matou o meu melhor amigo. E não sou do tipo que perdoa, esquece. Fight! 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 Onde está o escudo? Você ainda não me venceu Sim, venci Hora de ir pra casa Porta, fechou Eu sabia, eu tava sentindo Você sentiu também, né? Tempo de catar a vala, tomada 39 Claquete E acabou Steven, essa foi fantástica, valeu Como nos velhos tempos E esse cenário? Jimbo arrasou Você também, Johnny Aí, lembra da minha ideia? Sabe, aquela coisa de zumbi kartê Eu pensei em quatro filmes Que tal fazer uma série? Johnny, eu não... Verdade Aqui, não Vou passar no escritório depois do banho Hum, não dá Vou me reunir com os editores A Márcia te liga Valeu Deixa a assistente me ligar Ela vai ver só Foi incrível, amor E não é que foi? A gente tem que celebrar Que tal fazer uma festa particular? Johnny Precisamos conversar Você não é mais o grande astro das artes marciais, querido Foi sorte que o Steven te devia uma Pode acreditar, Chris A gente tá bem Será que se pode tirar essa cabecinha das nuvens só dessa vez? A grana acabou Temos que economizar Economizar? No quê? Pra começar A gente precisa vender esse lugar Hum Me dá um drink Johnny Tá na hora de você acordar Gastou Dez mil naquela escultura Trinta mil naquele drone E Nessa droga de espada Três milhões de dólares Ei Sentou, tem uma história A espada vem lá de um Não é essa a questão, Johnny Chris, meu amor Os papéis ou dinheiro vão chegar O filme do Steven é só começo Então não rola cortar nada Pra fazer sucesso, eu tenho que projetar isso Do contrário Johnny Cage já era Eu não me casei com Johnny Cage Eu me casei com John Calton E faria de tudo pra ter ele de volta Chris Qual é, Chris? Onde você tá indo? Porra! O que você achou, hein, Sr. Vip? Graças a Deus Chris, querida, eu... Cadê a minha esposa? O que você... Ela não tá aqui Tá tudo bem E vai continuar Se você cooperar O que você quer? Sendou Então você é um mercenário? Ou alguém que conhece a Sendou? Eu conheço É da minha família Não Você não pode ser um Tyra Eles se foram há séculos Fomos para... As sombras Com a Sendou nas mãos Eu vou nos tirar dessas sombras Gostei do seu plano estranho Só tem um probleminha A Sendou é minha Eu não vou deixar você pegar ela sem lutar Fight A Sendou é minha Escolheu mal a casa pra invadir Eu sou um sistema de segurança De última geração É dificil Roo Ai Que cinque Ah Atum Ah 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 Uh Ih Ah 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 Minha casa, minhas regras. E aí? Você tem um nome ou não? Kenji Takahashi. Sabia que você não era um Taira? Não sabe de nada, Kenji. Quatro séculos atrás, os Taira eram uma das primeiras famílias do Japão. Perderam a Sento depois de serem massacrados no cerco de Aomori. Mas houve sobreviventes. Para se esconder, trocaram o nome Taira por Takahashi. Eles entraram para o Bakuto para se proteger. Os predecessores da Yakuza. Do privilégio para o crime. Eu vou nos livrar de toda a corrupção da Yakuza. Retomarei nosso nome e nossa posição. Mas meu clã não vai me seguir a menos que prove que posso liderar. Por isso preciso da Sento. E isso é o melhor de uma lim... Curti a história. Baita papo furado. Mas eu curti. Sério, você deveria considerar se tornar um roteirista. Mas que merda é essa? Boa noite, Johnny Cage. Eu sou Liu Kang, protetor do plano terreno. Podemos entrar? Oh... Não tem nada sendo filmado aqui hoje. É... Você veio para o lugar certo? Sim. Viemos tratar de um assunto urgente. Precisamos falar com você e seu convidado. O quê? Como você sabe quem é ele? Porque eu sou o Deus do fogo. Chris, sua louca. Você não economizou. Valeu. Então, você pode entrar. Arrasou nos olhos brilhando. Kenshi Takahashi. Uma figura trágica com uma causa nobre. Suas ações esta noite não fazem jus a você. Quem são essas pessoas? Boa pergunta. São seus parceiros de cena. Eu também conheço seus problemas, Johnny Cage. E, por isso, eu vim oferecer uma saída a vocês. Tum, tum, tum. Tum, tum. Ai, qual é, gente? Chega disso. Chris, você foi uma fofa fazendo isso, mas... Pra uma pegadinha, isso já tá indo longe demais. Não é brincadeira. Bihan, Guai Liang, façam o favor. Tá certo? Tá certo? Eu vou assumir o meu papel nesse RPG de luta. A patroa tem que receber pelo que pagou. Tá. Ei, você... Peraí. Ei, você! Tire as suas mãos sujas dele. Eu falei... Pra tirar as mãos... Isso foi necessário, irmão. Pra colocá-lo no lugar dele. Aquilo... Era um Richuli. E era o único. Tá certo. Caguei-se e isso é uma pegadinha, tá? Passou dos limites. Fight. Acabou! Vocês precisam melhorar essa coreografia. Fight. Fight. E... Corta. Espero que você tenha seguro. Porque você vai pagar pelo meu Richuli. Imbecil. Não faz ideia da briga que está comprando. Basta. Não. Isso não é efeito especial. De fato, Johnny Cage. Pai Liang? Ok. Vamos baixar essa bola aqui. Quem é você mesmo? Lord Liu Kang. Lord Liu Kang. Protetor do plano terreno. Deus do fogo. Olha, até que faz sentido. Mas o que é plano terreno? Tudo a seu tempo, Johnny Cage. Por ora, o que importa é que vocês dois foram escolhidos para se juntar aos campeões. Esse aqui? E na boa, por que eu? Porque eu tenho fé que vocês vão superar os desafios. E porque o seu serviço mudará para sempre o arco de suas vidas. Que 무엇heimer gjorde? Para sair deste slide de walkedadinho. Quero anser. Põe aqui. Slow fogo.